Em 2007 estejamos ainda mais unidos para dividirmos todas as alegrias. Que sejamos iluminados pelo amor e pela paz. E que continuemos juntos na busca dos nossos sonhos. Nós da RedeTV desejamos a você um Feliz Natal. RedeTV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Superpop, oferecimentos. Abraço mais, Natal C&A, todo mundo bonito por fora e por dentro.